Música Sejam bem-vindos ao programa Vanessa Campos Vamos apresentar a mais nova sensação da música sertaneja Quem estará com a gente, Vanessa? Hoje com Israel Lucero E nunca mais você vai se afastar de mim Aí, legal! Eu tô solteira, solteira Olha só, tá vendo? Meninas de todo o Brasil, ó Israel Lucero Ele tá me cutucando, eu não tô entendendo Vamos ouvir muitas histórias com o Wilton Franco Sobre a TV brasileira Eu botava dois atores pra representar e eu dizia Esse aqui é o bom Você é o bom menino, vai lá que você vai ajudar ele E ao final do programa o povo me dizia que não Esse aqui é que era o bom Aquele ali era pra ajudar E assim nasceu muita coisa E para começar em alto astral Que tal uma aventura em um paraíso natural? Vamos nessa! E hoje eu estou na Represa Capivara Em Porecatu, aqui no Paraná Com uma convidada muito especial Um modelo Começou a carreira aos 14 anos de idade Também do Paraná Morou um tempo no Rio Mariana Fusco Vamos lá conversar com ela Mariana Fusco De Curitiba Já conhecia aqui Essa Represa Capivara? Estou impressionada É um lugar tão bonito E é aqui Partindo da gente No Paraná E esse esporte radical Wake, como é que surgiu pra você? Então, eu confesso que eu aprendi Não faz muito tempo Faz uns três anos no máximo E eu achei que era muito difícil, né? Quando eu vim E não é tão difícil assim Acho que pela terceira vez Eu consegui subir E eu realizei, né? Muito bom Faz um exercício Além desse exercício Você vai vendo a paisagem Muito legal Agora a tua carreira Você começou a modelar com 14 anos Como aconteceu? Eu já estava numa agência em Curitiba E sempre tive vontade de ir pra fora Morar fora Rio, São Paulo E até que quando eu fiz uns 20 anos Eu fui pra fora E só achei mais a carreira Quais foram as dificuldades Que você encontrou Na carreira de modelo até agora? Olha, eu confesso que morar sozinha Pra mim foi difícil Não conseguia fazer um ovo frito Hoje, tudo bem Então, acho que desapegada à mãe Foi difícil pra mim Olha, quem vê cara não vê rosto mais bonito Quem vê corpo não vê nada mais perfeito Quem se chega se amarra no teu jeito Quem te toca fica louco de paixão Pra mim não tem saída Você na minha vida É só tentação E os trabalhos? Vamos falar um pouquinho a respeito dos seus trabalhos Você já fotografou, enfim, de lingerie, de biquíni Você sente algum constrangimento em relação a isso ou não? É só naquele momento mesmo? Você se solta? Como é que é? Quando eu era mais nova, tinha uns 17 anos Eu ficava meio com vergonha, né? Acho que é da idade também Acho que depois foi acostumando E todo mundo até falava Nossa, parece que foi pra isso mesmo E o interessante é que você tem um corpo maravilhoso Menina, o que você faz? Você malha, deve malhar muito Você não deve comer nada Porque assim, gente A menina tem um corpaço Não tem uma gordura em lugar nenhum Não, imagina Sempre tem uma dieta balanceada, né? Eu gosto muito da dieta da proteína Mas eu acho que eu procuro curtir mais Eu gosto muito de andar de roller também Na hora do Rio Acho muito gostoso E acaba se movimentando Se esforçando Acordando cedo Não tem como Não tem como ficar em forma Não tem como ficar em forma, né? Quais são os planos pro futuro, Mário? Olha, por enquanto Tô começando Eu tenho muito o que estudar ainda Muito o que aprender Mas eu acho que com os trabalhos A gente vai aprendendo mesmo, né? Eu fiz tropa de elite Foi muito bom pra mim Pra minha carreira Como é que foi fazer tropa de elite? Olha, foi perigoso, né? Namorada de milícia não é fácil Mas foi muito bom O diretor Marcos Prado Excelente diretor Pra mim só acrescentou Com certeza Você gosta de esportes radicais? Gosto Não gosto nada que é fechado Que me dá claustrofobia Mas gruta, essas coisas Eu não gosto Agora o resto, altura Montanha-russa Qualquer coisa eu adoro Então é legal isso, né? Por exemplo, a gente fala assim De esportes radicais Que as pessoas curtem Montanha-russa É uma coisa que eu falo Morro de mergandar Vendo você andando aqui Eu fiquei Meu Deus Que coisa maravilhosa Mas a gente tem um desafio pra você Vamos lá Nem quer saber o que é? O que é o desafio? Isso que é bom, né? Olha, eu só vou lá Não quero nem saber O que vem por aí O que é o desafio É andar De Mentira Eu vou conseguir? Como que é o nome? Parasailing Parasailing Olha, eu nunca tenho Entende, confesso Será que eu vou conseguir? Topa? Topa Topa mesmo? Topa Então tá Então vamos lá Vamos lá, Mariana Demorou Vamos andar de Parasailing Vamos ver essa adrenalina Diz que é tão corajosa Falou Topo no desafio? Topo na hora Então vamos colocar agora Mariana Fusco Andando de Parasailing Bora lá Nós vamos inflar o paraquedro Quando ele sentir tração com o jet Ele vai acelerar Nesse momento que acelerar Você tem que estar preparado Para dar um, dois, três passos Ai que medo Chega aqui, chega aqui Vem cá, vem cá Esse aqui é o Elvis Ele que pilota o jet ski Ah Então é A hora que eu tracionar Você segura Resiste Resiste a tração do jet ski Automaticamente o paracelho vai inflar E vai te levantar Que sorte Nossa, na verdade você vai segurar aqui agora Pela sua coragem Mercadinho Para os meus gatinhos de estimação Eu amo eles Minha mãe Minha mãe Minha mãe Minha mãe Minha mãe Maybe then I'll fade away and not have to face the facts It's not easy facing up when your whole world is black No more will my green seagull turn a deeper blue And then? That experience of life, I didn't think it was so cool What happened in your head when you were there? It's a presence of god It's amazing, it's beautiful Because of all the plantations, you can see everything It's beautiful Did you like it? Yes, it's good Ficou com medo na hora que tava saindo ali? Esse decolar aqui dá um medo Dá um friozinho na barriga Mas vale a pena, acho que todo mundo tem que tentar uma vez Tá certo Parabéns, você foi super corajosa Dá um abraço molhado Você foi super corajosa Olha, eu não esperava que você fosse aceitado dessa forma Sem saber, em momentos antes nós estávamos vendo o pessoal aqui fazendo tal Me enganaram direitinho Mas parabéns, viu? Muita sorte, muito sucesso pra você Espero em breve te ver também nas telinhas Você que agora vai passar uma temporada fora do Brasil E vai voltar com muitas novidades E vai manter a gente informado também que a gente coloca aqui Tá bom? Dá um beijo Fica com Deus Parabéns É, o desafio Mariana Fusco A dança nasceu pra ser livre como é o ar A dança nasceu pra ser livre como é o ar Como é o ar A dança nasceu pra ser livre como é o ar A dança nasceu pra ser livre como é o ar A dança nasceu pra ser livre como é o ar Isso é, olha, Milton Franco. Alô, ok o som, ok? Os maiores nomes da televisão brasileira que eu tive o prazer imenso de encontrar aqui. O que é a cultura racional? Quem é o astral superior? Que mistério envolve a vida de Manuel Jacinto Coelho? Um homem capaz de escrever quatro livros por semana e ter milhões de seguidores de sua doutrina. Sempre bom te ver, te rever, falar contigo, trocar ideias, sugestões. Enfim, Hilton, quando a gente fala a respeito de televisão no Brasil, é inevitável falar sobre você, sobre a sua obra. Hoje podemos dizer a sua obra. Esse filme não existe. Existe sim, acabamos de filmar. Corta, 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 olha lá. Você, produtor, diretor, ator, desde a época da rádio, é muita história pra contar. Primeiro é preciso começar do princípio. Você falou de diretor, ator, bababá. Eu digo quando se fala da oportunidade de se encontrar uma mulher bonita, inteligente, batalhadora e vencedora. Eu também estou diante de um exemplo. Isso aqui é paixão antiga. Eu digo que é meu namorado, que me desculpem as outras, viu? Mas esse é amor antigo. E os outros. Às vezes, inclusive, as pessoas me perguntam, Hilton Franco, a televisão está melhor, está pior? Houve um tempo em que eu dizia que está muito pior. Mas depois eu comecei a pensar também, gente, aí eu venho de uma outra geração. E os pensamentos, os gostos, as visões, a maneira de analisar, mudam de acordo com o tempo também. E pode ser que eu é que tenha ficado lá. Então é muito difícil. Que é mais fácil, tecnicamente. É claro que é muito mais fácil. Porque hoje você vê o cara pendura um negocinho aqui no meu pescoço. O outro bota uma caixinha ali do tamanho disso na minha frente. E vamos rodar. No meu tempo era uma câmera do tamanho de um caminhão. E ele está olhando e puxa o zoom, aumenta, olha o foco. Quer dizer, evoluiu muito. Mas muito. Tecnologicamente. Quanto a se evoluiu artisticamente, eu volto àquele meu ponto. Eu não me sinto capaz de julgar. Porque pode ser que eu esteja olhando com o olhar de ontem. No tabuleiro da Baiana tem. Mundo amor, oi Paraná. Só posso emprestar pra você. O Brasil é um país continental. 200 milhões de pessoas. E antes, quando eu falo antes é o meu tempo. Por exemplo, não havia essa coisa de rede nacional o dia inteiro. Não. Naquele tempo, cada estado tinha a sua emissora. Cada estado era obrigado a ter os seus talentos, o seu elenco, os seus câmeras, os seus técnicos. A sua programação. E nascia muito mais artista. Havia muito mais chances e se revelarem talentos, porque havia mais campos. Hoje, nós temos o que é Rio e São Paulo. Eu, quando era diretor, eu trouxe desses interiores, desse Brasil, alguns nomes que estão hoje até aí. Renato Aragão, Lúcio Bauri, Zé Santa Cruz, que às vezes ainda faz qualquer coisa. O próprio Chico, vem do Nordeste. Eu nasci lá em Maranguabe. E o médico sabia que aquele era o dia do meu nascimento. Tá aí mais recente, esse menino Tom. Eu já arranhei seus discos. Eu acho que ninguém tem capacidade de julgar isso substituindo o povo. Que o povo, eu mesmo me enganei várias vezes com o povo. Eu botava dois atores para representar e eu dizia, esse aqui é o bom. Você é o bom menino, vai lá que você vai ajudar ele. E ao final do programa, o povo me dizia que não, esse aqui é que era o bom. Aquele ali era para ajudar. E assim nasceu muita coisa. Então, isso, essa necessidade de estar evoluindo sempre, não sei, criou essa coisa de descartáveis. Um ator hoje, uma menina, sei lá quem, faz uma novela, daqui na segunda já não está mais e vai embora. E continua aí Tony Ramos, continua Regina Duarte, continua Tassil Zumeira, continua Tony Fagundes. Esses são os ídolos. E eu sou obrigado a puxar brasa para a minha sardinha. Esses que eram do meu time. Hilton Franco, gente, só para você ter uma ideia, uma época de televisão com alguns programas seus, Hilton, 50 a 60 pontos de ibope você chegava a ter em alguns programas. Eu ia dar 80. Você vê? 80. Então, a expressão disso, até mesmo para a televisão, e é bem o que a gente estava comentando agora, da construção de um programa, da identificação com o telespectador, até mesmo em relação aos próprios atores, enfim, aos personagens que você também criou. Isso é legal, sabe? É você ver toda essa história e hoje as brigas por oito pontos, as brigas por, no máximo, dois pontos. Todo mundo brigando por pontos mínimos. E isso foi mal para a Tereza. Porque hoje eu estou entrevistando você no programa. Eu olhei, igual que eu estou olhando minuto a minuto, caiu um ponto. Bom, então obrigado. Obrigada, tchau. E um para o outro. Não dá tempo de você construir nada. Você já pensou avião sem asa? Futebol sem bola? Pipil sem frajola? Graças a Deus, eu o ocupei sempre com muito sucesso. Não sei, a essa facilidade que Deus botou na minha frente, de encontrar pessoas realmente talentosas, tipo, fazendo a conta outro dia, eu encontrei, assim, 122 nomes famosos no Brasil, que foram, que eu tive a oportunidade de dar a eles a chance de aparecer para mostrar o que eram capazes. E, Denis Roussens, como é que você explica o sucesso que vem obtendo no Brasil? Agora, Hilton, qual foi o trabalho mais difícil que você fez? Que você se lembra? Mais, assim, mais detalhado, mais complicado, enfim, mais bem elaborado. Um dia perguntaram a um poeta se era muito difícil escrever um verso. Ele respondeu, ou é muito fácil, ou é impossível. Eu nunca encontrei dificuldade para fazer nada na minha carreira. São estas coisas que nós gostaríamos de esclarecer. Eu tenho muitas perguntas e sei que você de casa também. Está combinado, então, um programa com ele. E você que tem perguntas, nesse dia, com um programa especial, talvez tenha a oportunidade de fazê-la. Vamos convidar pessoas, inclusive de outras religiões. Para quem trabalha com televisão, para quem faz televisão, sabe a importância que isso tem? Sabe a importância de estar com o Hilton Franco, assim, do lado, podendo ter, ouvir, e ouvir histórias e histórias, porque a cada palavra dele é um novo aprendizado para a gente. Hilton, que Deus te abençoe muito. Dá beijo. Fica com Deus. Tudo de bom para você. Te amo. Para você ser feliz, eu prefiro dizer, continue sendo. Te amo muito. Te amo. Um beijo. Obrigado para todos aí. Tchau. I'm living today. Estamos no ar? Desculpe a nossa frase. Vanessa Campos. Hoje, com Israel Lucero, nós vamos conhecer um dos maiores empreendimentos aqui de Santa Catarina, que é o Brava Beach. Curioso. Eu estou. Curioso, e eu também estou. Mas não é legal? Por exemplo, a gente chega no estado, aonde a gente encontra vários artistas, gente fazendo sucesso no Brasil inteiro, e não só isso, grandes empreendimentos também, que é o que a gente vai conhecer a partir de agora. Brava Beach. Eu, Israel Lucero. Vamos lá. Olá. Tudo bem, Bianca? Tudo bem. Como é que estão? Obrigada. Obrigada por nos receber, Israel Lucero. Muito prazer. Nós viemos conhecer esse empreendimento aqui na Brava. Então vamos lá. Vou apresentar pra vocês. Brava Beach Internacional. São seis condomínios. No total são 20 edifícios. Um hotel resort, com bandeira internacional. Vamos ter todo um boulevard, alameda de palmeiras. Um open shopping, em torno de umas 30, 40 lojas. Um complexo que reúne tudo, né? Inclusive, uma ótima qualidade de vida, né? Um projeto que é um novo destino de frente para o mar, frente para o futuro. Muito lindo, muito lindo mesmo. Podemos conhecer um decorador? Vamos, vamos conhecer os decorados. Vamos lá. Conhecendo hoje o Brava Beach, aqui na Praia Brava, em Itajaí. E olha, gente, empreendimento fantástico, né, Israel? Agora a gente vai ver um apartamento decorado. Bora, ora. Bora. O que você achou do apartamento? Lindo, né? Muito legal, cara. Eu vou ter que ir morar logo pra cá, viu? É muito bonito mesmo. E essa vista aqui que a gente está, então, nem se fala. Vai me seduzir Vai me mostrar Que o sentimento ainda vive Que sem você Muito mais longe Hoje eu já estive Agora vamos falar um pouquinho de você. Começou a tocar com o quê? Cantar com cinco anos de idade? Comecei com cinco anos aí, com o incentivo da família. Até essa pergunta que todo mundo pergunta aí, Na família ninguém canta? Eu até, essa pergunta que não quer me calar até hoje, Porque na família ninguém canta. Eu acho que a família são as primeiras pessoas Em acreditar em nosso talento, né? E isso o meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs, os amigos Sempre, sempre acreditaram no meu talento, né? E, assim, desde os cinco anos Eu ganhei muitos sims e muitos não também, né? Meu pai, na minha entrevista Meu pai pagava cerveja Pro músico deixar eu cantar, né? E ele ia lá, botava na mesa do músico E o músico me chamava pra cantar Senão eu não cantava. Chegou a estudar alguma coisa? Nunca estudei música, nunca estudei Sempre autodidata? Também o violão também, né? O violão também, nunca estudei Não sei nem que é Não sei nem estudar Como é que se diz agora o nome? Partitura, cara Partitura eu anei É talento, né? Eu olho pra partitura e tomo um susto pra ter uma ideia E depois que eu participei do programa Que eu estou fazendo técnica de voz agora Eu faço aula de canto, faço fono Fala pra mim, é um cantor que você sempre admirou E que você se baseou também Enfim, teve como espelho Tem algum da música sertaneja? Tem vários, tem vários E o primeiro Zezé de Camargo Luciano, né? Que assim, foi um sonho realizado meu Tão cedo assim, com 16 anos Eu realizei meu sonho de fazer dois shows com o Zezé Na verdade era pra mim fazer só um, né? E ele gostou tanto assim Que me convidou pra fazer os segundos shows E depois daqueles shows a gente mantém contato E eu fico demais Por ter me aproximado do meu ídolo Cantar com o seu ídolo Muita emoção? Muita mesmo Ainda bem que teve ensaio antes Se não, acho que eu nem cantava Uma música do Zezé que você adora? Uma do Zezé que a gente faz no show aqui Posso cantar? Foi numa onda no mar Que o seu amor me levou Num sobe e dança Solta, pega, gruda e mexe De repente Tá com 17 anos Recentemente ganhou um programa Vou fazer 18 já Não quero fazer 18 Não quero fazer 18 Mas recentemente Não, mas é bom Sem juízo, com juízo Vai ser a próxima música dele Hoje eu vou me declarar Vou pedir a tua mão Sentir o gosto do seu beijo Sem vergonha e sem juízo Hoje eu vou me declarar Vou dizer adeus a solidão Pegar você de jeito Pra ganhar seu coração O que mais te chamou a atenção De um ano pra cá Depois que você ganhou o programa Foi esse banho, como a gente fala O banho de luz Foram as fãs O coração batendo mais forte Aquele público te esperando O que mais te emocionou De um ano pra cá? O que me emocionou foi tudo isso Resumindo tudo, né? Todos os shows assim A gente está com um público muito alto Porque eu jamais esperava Atingir um público público assim Porque no meu show Eu vejo pessoas de 5 anos A 60 anos E a gente fica feliz demais E todos os meus shows Eu tento atender o máximo de fãs Eu sou o último a sair do show Pra fazer isso aí Porque a galera vai tudo lá Eu atendo todo mundo Eu sou o último a sair do show As meninas jogam as coisas no palco pra você? Jogo, verdade Jogo bastante Vai contar alguma coisa? Joga, assim, alguma coisa diferente? Ah, eu já, assim Eu já peguei calcinha Mas, meu Deus do céu O que teu pai fala Se chegar um monte de calcinha em casa? Não, eu monte não Até hoje eu recebi alguma Não é, não é tanto não Tá namorando? Eu tô solteira Olha só, tá vendo? Meninas de todo o Brasil Israel Lucero Ele tá me cutucando Eu não tô entendendo Mandem, tweetem A galera me segue no tweet Que é o arroba Israel Oficial Underline Tá aí, tá dito Pra você que é namorar o Israel Lucero Manda foto Vamos ver Quem sabe de paz aqui Agora eu vou falar um pouquinho a respeito Dos seus projetos Agora, o CD O que você tá pensando em relação a isso? O que que vem? Nova música de trabalho Você tava comentando comigo Que fez uma música Que nem você acredita Porque a música já tá bombando Em tudo que é lugar Graças a Deus Então a gente tá com um projeto Muito grande agora Para esse ano de ano De 2011 De gravar um DVD já De gravar o segundo CD Junto com o DVD ao vivo E a gente lançou uma música já Que é a composição minha Como eu te falei Tava emocionado Nos bastidores Antes de gravar Falei que nem eu acreditei Se você me permitiu Eu posso dar uma palhinha nela Mas com certeza Demorou Vai me seduzir Vai me mostrar Que o sentimento ainda vive Que sem você Muito mais longe Eu já estive Que em segredos Você sempre me amou Vai se entregar Vai me amar De um jeito ainda mais intenso Pois sem você Meu mundo é todo sofrimento Que nunca mais Você vai se afastar de mim Essa é uma composição minha Que já está Graças a Deus O Brasil está conhecendo Mais uma canção Olha que lindo Maravilhoso Israel Eu estou encantada com você Obrigado Fica sorte Muito sucesso Parabéns pelo seu trabalho Pelo seu profissionalismo E eu tenho certeza Que olha Em breve Essa música vai estar bombando Em tudo que é lugar Se Deus quiser Eu quero estar No palco ao vivo Com certeza Um beijo A gente vai se falando Agora eu quero terminar Com você tocando Mais uma música Pode ser? Vou cantar isso aqui Bem apaixonado Como eu sou um cara apaixonado Zezé Me promete amor sincero Uma vida inteira Com você o meu inverno Vira primavera Vive-me jurando Estar apaixonado Prometeu o mundo E nunca me deu nada Você não cumpre nada Se eu seguir o seu caminho Chegarei ao céu Eu sou um cara que a gente vai se falando Eu sou um cara que a gente vai se falando E nunca me deu nada